Difícil! Difícil! O cara fez tudo! Tudo! B4! Só tem palhaço aqui, né? É B3, é B4... Vou jogar mais flexível aqui. Jogou D3. Vou tentar fazer A5, já contra esse isolado dele. Vou jogar assim, né? Pra jogar com o BD7. Vai fazer A4. Acho que tá um jogo normal. A4 era bom agora, né? Eu não joguei antes porque ele tinha cavalo C3. Agora essa casa não era pra eu ter deixado também pra ele. Tinha que ter jogado um E5 antes, né? Também não é tão claro que é bom pra ele isso, né? Várias dúvidas. Um G5 mesmo, vai. Evitar essa aula adequada logo de uma vez. De uma vez por todas. É triste porque abre esse bispo dele também. Mas faz parte, eu acho. Ah, perdi o peão já, né? Ah, esse é um problemaço. Pra cair o A4, né? Eu vou ter um pouquinho de compensação. Bem pouco. Quase nada. Que lixo, né? Que lixo, né? Nossa, que lixo. Vou ter que jogar um C5 aqui mesmo. Torcer pra ele jogar A4, que deve ganhar muito fácil. Mas aí pelo menos eu tenho um centro melhor que o dele, né? Sei lá. Nossa, horrível a posição. Esse aqui pelo menos... Agora eu não tenho chance nenhuma de ganhar. Mas é menos assustador pelo menos esse lance. O outro ganhava a partida. O que que eu vou fazer com as minhas peças agora? Vou colocar uma vez. Jogar esse bispo a 6. Esse é B4, né? Caraca, que horrível esse lance. Nossa, tá muito ruim a posição. Eu quis tirar aqui dessa coluna. D4 eu vou fazer o que? Cavalar A4? Mas parece bem amigável aqui, né? Pra mim. Tem Cavalar A4 no ar agora. Bom, já Cavalar A4 e rezar talvez, né? Posso trocar e dar uma 8. Tem chances. Cavalar A4, bispo a 1. De um Dama A8, não sei. Tem que acelerar, né? A única chance é acelerar o braço aqui. Dama C2, aí eu traio o Cavalo pra C5, talvez. Vou jogar Dama C2, né? Ou bispo B3. Bispo B3, Cavalo C5 é bom. Caramba que sofisticado esse braço assim. Bom, vou voltar. Esse é muito sofisticado. Onde que ele tá indo? Ele vai me dar algum golpe aqui que eu não tô vendo? Ele tá se entortando aqui, isso sim, né? Nossa, tá caindo aqui, né? De mil jeitos. O que que ele fez com a posição? TMJ. Nossa, tipo, desmoronou aqui, né? Ele tá quase em posição de abandono, de repente. Bispo C4 tem que ser, talvez. Eu já recupero o peão e tô melhor, de graça, né? Caramba, cara, caprichou, hein? Caprichou. Tem uma A5. Interessante, cravou meu bispo. Bispo D8, não ganhei uma peça aqui? Pô, que preguiça ter que alcoar esse lance, né? Bispo D8. Cavalo C8 ele tem ainda, mágico. E dama D7, sei lá, virou um negócio inexplicável aqui. É esse torre B1. Cavalo de C, D7. Cavalo C8. Aí eu tomo, né? Bom. Certamente ele vai ter um lance aqui, mas o que que ele faz depois desse? Eu não sei. Ah, ele tem bispo C4, né? Jesus Cristo. Ah, eu trago esse cavalo, então. Isso, cavalo C8, aí dama A8. Isso, acho que esse agora ganha, né? Isso. Isso, porque agora tá defendendo ali, né? Tá aí, cavalo B6 eu tomo. Cavalo E7 não tem nada, dama B8 não tem nada. Agora eu tomo aqui. Acho que isso tem que fazer muita palhaçada, né? Vamos tomar logo. Jogar dama B8. Vai pro final. Fala que é em D3, né? Que eu podia ter tomado. Jogar o simplão aqui com o b3. Jogar E4. D5. H6. Vai ter coisa melhor aqui, mas G5 é muito bom, né? Resistível esse lance. Jogar... Mesmo C4. Passar uma rasteira nele. BB4. Não sei, gente. Aqui. Esse. Agora tá faltando... Agora tá bem um pouco convincente a minha técnica mesmo. Acho que vai dar certo. Tem toda uma cor. Eu vou ensinar o ajuste. Já tá bem... Teste. Entro. Teste. 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 Lembrem desse mate sempre Pra ser coroa, você volta pra cortar o rei Daí mate em G3 ali Que difícil, que difícil O cara fez tudo 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 que tava ao alcance dele pra perder a partida Mesmo assim foi bem difícil Feliz ano novo Feliz ano novo pra você também, Giovanella Custa os 2.900? Não, tava com 2.800 e pouco, né? Semana passada, não tava? Não tamo tão longe, né? Uma pequena vomitada hoje Ele intentou tanto que conseguiu Nossa, mas caprichou mesmo Fez o que poucos fariam Eu daria um mate em H5? Possível também Também é possível Submundo 2.700 Infelizmente é onde estamos no momento Tô ajeitando aqui o chat Peraí Tô ajeitando aqui Legenda Adriana Zanotto